Olá, eu sou Fernanda Golono e quero apresentar o meu curso aqui na Escola de Feltro, o Quietbook A Criação do Mundo. Com essa peça pedagógica, as crianças aprendem sobre a criação do mundo, tudo de forma interativa e educativa enquanto se divertem, com certeza elas vão adorar. O Quietbook descreve os sete dias da criação do mundo. No primeiro dia, Deus separou o dia e a noite e disse, haja luz. No segundo dia, separou o céu das águas. No terceiro dia, surge a terra e as árvores que irão fornecer os frutos. No quarto dia, criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, criou os animais das águas e os pássaros no céu. No sexto dia, criou todos os animais e Adão e a Eva. E no sétimo dia, Deus descansou. Esse Quietbook é ideal para o ensino religioso infantil e faz muito sucesso entre os pais e professores. Quer aprender como fazer? Então, entre para a Escola de Feltro e acesse agora mesmo as aulas e os moldes.